A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Acho que agora todo mundo nos escuta bem, em alto e bom som. Espero que assim seja. O PIMP lá demora no início da transmissão. Tivemos, como acontece normalmente, um problema técnico, mas já está resolvido. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todo mundo e o interesse na nossa palestra. A nossa palestra hoje é uma palestra de soluções para manutenção e reparação de sistemas de ar-condicionado automotivo. Como eu falei, estamos iniciando hoje a utilização de uma nova plataforma, essa plataforma para palestras. Espero que todos possam ter a melhor experiência com o uso dessa ferramenta. Novidade até para nós. Me apresentando, eu sou o Carlos Ribeiro, sou o líder de vendas da QMURS, de aftermarket para a linha de fluidos refrigerantes. QMURS Brasil é a minha responsabilidade. A QMURS, como vocês sabem, é uma empresa criada após a separação dos negócios químicos da Dupont. Dupont, acho que a maioria, muitas pessoas conhecem a Dupont. Hoje é a QMURS, a nossa linha de produtos de fluidos refrigerantes. Hoje abordarei alguns temas sobre fluidos refrigerantes e solventes para limpeza, que são utilizados nos sistemas de ar-condicionado. Abordarei alguns conceitos básicos sobre os fluidos refrigerantes, nos sistemas de ar-condicionado automotivo, regulamentações, evolução dos fluidos refrigerantes, fluidos refrigerantes atuais e os fluidos que virão no futuro bem próximo, os solventes, e terminando com qualidade de fluidos refrigerantes, que eu acho que é um dos principais assuntos da nossa palestra, de interesse geral. A minha apresentação tem previsão de durar 45 minutos, e logo a seguir o André Oliveira da MasterCool irá abordar o tema de ferramentas para manutenção e reparação de sistemas de ar-condicionado automotivo. Previsão da apresentação do André aproximadamente de 45 minutos. Após isso, nós teremos 20 minutos em aberto para perguntas e respostas. Espero que vocês se interessem, possam estar perguntando, a gente possa também estar tirando as dúvidas. Caso tenhamos aí uma quantidade grande de perguntas e respostas, nós anotaremos essas perguntas e enviaremos especificamente para quem está perguntando a resposta da sua pergunta. Após o encerramento da palestra, você irá receber o seu certificado via e-mail, o seu certificado de participação por e-mail, e uma pesquisa de satisfação sobre o evento. Para nós é muito importante o preenchimento dessa pesquisa. Podemos aí cada vez mais estar melhorando esse tipo de interação com o público, levando conteúdo de qualidade a todos vocês. Agradeço novamente a participação. Agora a palavra ao André aí para se apresentar. Bom, bom dia pessoal. Eu sou o André Oliveira, sou responsável pela MasterCool do Brasil. Eu agradeço aí ao convite da QEMURS para participar em conjunto nessa palestra. A parte do que eu vou abordar após a palestra do Carlos referente às ferramentas, eu vou focar nas ferramentas mais ligadas aos fluidos refrigerantes, principalmente o 1234Y. Então, agradeço a todos e vamos seguir com a palestra aí, Carlos. Nós vamos seguir aqui primeiramente com a palestra sobre fluidos refrigerantes, aqui a palestra da QEMURS. Só um instante para a gente ouvir isso. Bom, espero que todos estejam vendo a minha palestra. a minha apresentação. Como eu comentei, vou abordar aqui o tema de fluidos refrigerantes. Vou começar aqui com a apresentação da QEMURS. Vamos começar aqui explicando o que é QEMURS. Acho que muitas pessoas já têm total ciência do nome QEMURS no mercado, mas é importante explicar aqui, passar algumas mensagens chaves da QEMURS. A QEMURS é líder global em tecnologias de titânio, produtos fluorados e soluções químicas. Ela oferece soluções a seus clientes de uma ampla variedade de produtos para indústrias, como os produtos, como se tem agora, titânio, fluorados e soluções químicas. A QEMURS traz ao mercado de refrigeração e ar-condicionado experiência de 200 anos da Dupont, no seu DNA. Então, há mais de 85 anos, o negócio de fluidos refrigerantes da QEMURS é a líder de mercado, oferecendo a mais ampla linha de fluidos refrigerantes para a indústria de refrigeração e condicionamento de ar. E um fornecimento seguro, confiável e... O foco da QEMURS é criar novos produtos que sejam cada vez melhores para a indústria. Por isso, a empresa desenvolveu a linha Option, a linha de fluidos refrigerantes Option. A gente vai abordar aqui um dos temas da minha palestra. Essa linha Option não degrada a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global. Como eu falei para vocês, a QEMURS é fabricante dos fluidos refrigerantes Option e Freon. São marcas reconhecidas globalmente pela qualidade e inovação. Por esse motivo, nós somos os fornecedores de grande parte dos fabricantes de equipamentos originais, os OIMs, as montadoras de autoveículos no Brasil e no mundo. O que garante a qualidade no sistema de ar-condicionado, desde a saída da fábrica até o mercado de reposição. Como sabemos, a caída de fluido refrigerante em um sistema de ar-condicionado é pequena. Cerca de 500 gramas de fluido refrigerante em um sistema de ar-condicionado. Se comparado com o valor dos demais equipamentos em um sistema de ar-condicionado, ou até mesmo o valor do veículo, é um valor muito pequeno. Não compensa a gente utilizar produtos de origem duvidosa. Existem diversas marcas no produto, diversos, disponíveis no mercado. Existem diversos produtos disponíveis no mercado, geralmente importados por distribuidores e revendedores, que não são os fabricantes. A QEMURS é um fabricante. Ela tem uma presença local e garante que você comprando produtos Freon e Option, além de comprar diretamente do fabricante, você manterá a originalidade do fluido que sai de fábrica. Então a gente garante que o fluido que você está repondo no veículo é o original de fábrica. Seguindo com a apresentação, vou falar um pouquinho aqui sobre os fluidos refrigerantes. O pessoal comumente chama de gás refrigerante, o gás do ar-condicionado. O fluido refrigerante é um produto químico que transporta, responsável pelo transporte de calor, através de evaporação e condensação. São produtos que por características fisico-químicas não possuem prazo de validade e podem ser recirculados por tempo indeterminado, se não ocorrer nenhum tipo de dano ou mau funcionamento no sistema de ar-condicionado. Então isso é muito importante, é sempre promoção. O fluido refrigerante não possui prazo de validade. Os fluidos refrigerantes comercializados pela QEMURS são fluidos refrigerantes fluorados, contém flúor na sua composição, tornando esses produtos estáveis e seguros, sendo utilizados em larga escala como refrigerante para toda a indústria, para toda a cadeia do frio. Possuem boa admissibilidade com óleo lubrificante, o óleo que faz toda a lubrificação do sistema, do compressor, e o fluido refrigerante tem que ser isento de umidade. É importante fazer uma analogia ao corpo humano, quando a gente está falando de óleo lubrificante, o compressor é parte móvel desse sistema, o compressor é uma analogia ao corpo humano, o compressor seria um coração. Se o compressor é um coração, o fluido refrigerante é o sangue, que recircula por todo esse sistema. Seguindo a representação, aqui nós temos um diagrama, uma representação gráfica de um sistema de ar-condicionado automotivo, com todos os equipamentos. A função do ar-condicionado automotivo é muito importante, acho que hoje praticamente quase 100% dos veículos originais de fábrica, eles saem já com o ar-condicionado instalado. O ar-condicionado tem como função controlar a temperatura e a umidade no interior do veículo, levando conforto e segurança para os ocupantes. Quando a gente diz conforto, a gente relaciona o conforto térmico, na temperatura adequada, na temperatura de conforto, seja em temperaturas quentes ou frias. Segurança também é um ponto muito importante, você pode manter os vidros, os veículos desembaçados, numa condição severa de chuva, até de temperatura externa bem severa. Isso pode ajudar a evitar distrações por excessos de ruídos externos também. Num sistema de ar-condicionado, o fluido refrigerante é responsável por retirar o calor do evaporador, o calor do ambiente, do habitáculo desse veículo, e rejeita esse calor absorvido do habitáculo, assim como o calor do trabalho do compressor no condensador. Tão importante quanto saber o que é um fluido refrigerante e sua aplicação, acho que é importante falar sobre a evolução dos fluidos refrigerantes do ponto de vista de protocolos ambientais. Isso acaba explicando a evolução dos fluidos refrigerantes e as mudanças dos produtos com o passar dos anos. Acho que, para conceito básico, para entender essa evolução dos fluidos refrigerantes, a gente fala de duas siglas especificamente. ODP e GWP. ODP é o potencial de degradação da camada de ozônio. A gente fala muito sobre o buraco na camada de ozônio, as consequências para a Terra, para a humanidade desse buraco na camada de ozônio. Ozônio, nada mais, é o responsável pela filtragem dos raios UVB na Terra, que são nocivos aos seres humanos. E o GWP, que é o potencial de aquecimento global, o tema relacionado com gases de efeito estufa, que lançados na atmosfera criam uma camada, onde o calor solar que reflete na Terra não é dissipado, está contribuindo com o aumento da temperatura média na Terra. E uma das consequências é a elevação dos níveis dos oceanos. Os primeiros fluidos refrigerantes desenvolvidos foram os CFCs. Os CFCs foram desenvolvidos na década de 30, mas por possuírem cloro na sua composição, eles possuem um alto ODP, ou seja, eles possuem um alto potencial de degradação da camada de ozônio. Após duas décadas, foram desenvolvidas as moléculas de HCFCs, que possuem ainda um potencial de degradação da camada de ozônio, mesmo que mais baixa em relação aos CFCs. Ambos os produtos estão sob o protocolo de Montreal. O protocolo de Montreal foi criado para eliminar e descontinuar o uso desses produtos no planeta. Na maioria dos países em desenvolvimento, desculpa, na maioria dos países desenvolvidos, o uso desses produtos já foi banido, em alguns outros países reduzidos, como no Brasil. Na década de 90, foram desenvolvidos os HCFCs, que por não possuírem cloro, a gente vê que esse C entre o H e o F, essa molécula de cloro, ela não está na sua composição e não acarreta a degradação da camada de ozônio. Mas foi verificado anos depois pelos ambientalistas que eram potenciais emissores de gases de efeito estufa, quando lançados na atmosfera. Como nós vimos agora a sigla GWP, que é o potencial de aquecimento global, o tema relacionado a gases de efeito estufa. Então, esses produtos, a HFCs, essa tecnologia, ela é um grande emissor de gases de efeito estufa. Seguindo com a cronologia, em 2010, a Dupont criou a quarta geração de fluidos refrigerantes, que são os HFOs, as hidrofluorolefinas. Ou seja, são o futuro da refrigeração e do ar-condicionado globalmente. Eles não afetam a camada de ozônio, pois não possuem ODP, zero ODP, e possuem um baixíssimo potencial de aquecimento global. Então, ele é um baixo emissor de gases de efeito estufa, baixíssimo. Então, é o produto que substitui a geração de HFCs. É importante colocar em contexto toda essa evolução dos fluidos refrigerantes automotivos. Nós falamos do CFC. Quando nós falamos de CFC, nós falamos de produtos com alto ODP, ou que degradam a camada de ozônio. Falamos do R12. Com o passar do tempo, então, a gente viu o R12 sendo o produto mais utilizado no início da climatização dos veículos automotivos. O R12 foi utilizado por muitos anos, mas por conta da ODP, ele foi descontinuado na década de 90. No Brasil, provavelmente um pouco mais no final da década de 90, mas o produto foi substituído, o R12 foi substituído pelo HFC R134A na década de 90. E é amplamente ainda utilizado no Brasil até hoje. Então, a gente está ainda utilizando um produto de tecnologia HFC que possui um GWP alto e que mais cedo ou mais tarde vai ser substituído pelo HFO. O HFO, quando a gente fala do produto HFO, nós estamos falando do R1234YF, o fluido refrigerante que vai substituir o 134A no Brasil, mas que já substituiu esse produto em outros países. No meio dessa transição foi criado o fluido refrigerante R437A, que é um HFC, o veículo utilizado para retrofit do R12. Falando desse fluido especificamente, o R437A, ele tem como referência comercial o Freon MO49+, que é o produto que o pessoal conhece no mercado como substituto direto do R12 em veículos que já continham o R12 no seu sistema. Então, ele foi desenvolvido para retrofit de veículos com R12. Ele é compatível com todos os tipos de óleo, óleos minerais que eram utilizados no R12 e os óleos sintéticos, o polio ao éster e o PAG. É sempre importante revisar a condição do óleo. Quando a gente está falando de um veículo que circula com R12 no seu sistema, é um veículo mais antigo. Em veículos antigos, é bom checar a condição do óleo. Geralmente, as cargas de MO49+, são 10% menores que as cargas de R12. Isso, quando for fazer um retrofit, tem que ser levado em consideração. A relação pressão e temperatura é diferente. É importante sempre consultar a tabela de pressão e temperatura para corrigir a pressão do sistema, levando em consideração a temperatura de evaporação requerida. Como nós podemos ver aí nessa figura, ele está disponível em DACs, que são os cilindros descartáveis, e latas. Nós temos as latas de freio MO49+. Seguindo com a cronologia, depois da descontinuidade do R12, e vimos que o MO49+, era uma opção para fazer retrofit, os novos veículos começaram a ser produzidos com R134A. Como eu falei, esse produto substituiu o R12, novos veículos, a partir de 1991. Vale a pena ressaltar que esse produto não pode ser misturado com R12. Acho que é uma pergunta recorrente no mercado. Nem no sistema de ar-condicionado, tampouco nas máquinas de recolhimento. Então, é bom sempre levar em consideração essa questão na hora de fazer executar um serviço e recolher o R12. Por conta, justamente, do projeto desenvolvido para a R134A. Então, o compressor, os elastômeros, o evaporador, todo projeto de equipamentos é específico de R134A. Ele não vai funcionar com o R12. Como eu falei, ele possui zero ADP. Ele não tem pax para a camada de ozônio. Então, esse foi um dos motivos do desenvolvimento desse produto até a década de 90. As cargas, geralmente, são menores do que de R12, devido a projetos mais modernos de evaporadores. Então, acho que com o passar do tempo, a gente viu que os equipamentos foram evoluindo e os fluidos refrigerantes também tiveram que se adaptar à evolução dos equipamentos. Como vocês podem ver, o produto está disponível em DACs, também em cilindros descartáveis, em latas, na apresentação de lata para o mercado de reposição. Seguindo, eu falei agora há pouco sobre os HFOs. O produto, referência comercial da Chemuse é o Option YF. Ele é o produto R1234YF. É a última geração de fluidos refrigerantes para sistemas de ar-condicionado automotivos. Esse produto possui uma capacidade e eficiência muito similar ao R134A. Não é esperado grandes mudanças em termos de performance, em capacidade. Esse produto tem uma classificação pela ASHRAE, que é a Sociedade Americana de Engenharia de Ar-Condicionado em Climatização, 2L. O que significa ser 2L? Significa que esse produto é levemente inflamável. Depois, um pouco mais abaixo, a gente vai falar especificamente sobre essa classificação de inflamabilidade. O produto trabalha com óleo PAG específico para R1234YF. Então, é muito importante seguir a recomendação do fabricante, verificar qual é o tipo de óleo, o tipo de viscosidade específica para o R1234YF. Não pode usar o PAG para R134 ou qualquer outro tipo de PAG que não é específico para R1234YF. Não pode ser misturado, como eu falei agora há pouco, com R134A, pelo mesmo motivo que R134 não pode ser misturado com R12. Esses equipamentos, os equipamentos que trabalham com R1234YF foram desenvolvidos especificamente para a utilização desse produto. Fora que se misturando dois tipos de produtos diferentes, você tem um desbalanceamento total do produto, da composição do produto, alterando as propriedades termodinâmicas do produto. Como nós vimos, o produto está disponível no Brasil, existe o mercado inicialmente de carros importados, no mercado interno esse produto não é utilizado na fabricação dos produtos ainda, então as montadoras ainda não utilizam esse produto nos veículos fabricados e vendidos no Brasil, então muitos veículos importados, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, já vêm com esse produto. É importante mencionar também que a partir de agosto nós estaremos fazendo o lançamento das latinhas de YF. Acho que muito por demanda do mercado, por serviço, a gente tem o Judac na apresentação de 4,54 quilos, a gente sabe que uma carga de gás num veículo leve é uma carga ligeiramente pequena, para o tamanho de um cilindro desse, então muitas vezes é preferível adquirir uma lata. Então essa lata é de 340 gramas, a YF vai estar disponível no mercado a partir de agosto. Essa é uma informação muito importante para a manutenção e reparação desses veículos que já possuem o Option YF. Seguindo aqui com a apresentação do Option YF, por que esse produto foi desenvolvido? A gente viu que pela evolução, pelas regulamentações ambientais, existe uma preocupação muito grande com o GWP, com emissões de gás de efeito estufa, mas especificamente em 2006, a FGAS, que é a regulação europeia para emissões de gás de efeito estufa, ela criou uma diretiva da 2006 barra 40C, dizendo que entre 2011 e 2017, o uso de HFCs com GWP maiores do que 150, a gente viu que o R134A possui um GWP mais alto, e o HFO-1234YF possui um GWP de 1. Então, todos os produtos que contêm GWP maior do que 150 serão banidos da União Europeia. Então, por demanda do mercado de automóveis, a Dupont, na época, ainda criou a molécula do R1234YF. É importante mencionar que esse produto, ele hoje é o padrão global na indústria automotiva, é o produto escolhido e desenvolvido para aplicações em sistemas de ar-condicionado automotivo. A adoção global desse produto já passa de R$ 84 milhões, isso com base nas previsões de 2018. Então, globalmente, é o produto que foi criado para atender as demandas das montadoras preocupadas com emissões de gases de efeito estufa. Especificamente no Brasil, nós não temos ainda montadoras produzindo veículos para o mercado interno. Existem montadoras, provavelmente, já pensando nessa transição, mas o que a gente vai ver é que localmente são muitos veículos importados circulando com esse fluido refrigerante no seu sistema. Só para colocar em contexto, no Brasil está em andamento a tramitação da emenda de Kigali, que é uma emenda ao protocolo de Montreal. Quando nós falamos do protocolo de Montreal, nós falamos especificamente do potencial de degradação da camada de ozônio. Mas a emenda de Kigali, ela visa regular e reduzir o uso de HFCs, que são os gases de efeito estufa. Por isso, muito provavelmente, nos próximos anos, nós vamos estar falando sobre reduções de gases de efeito estufa. Então, os fluidos refrigerantes, principalmente os HFCs, vão passar por uma transição para os HFOs. Além disso, a indústria automotiva, ela tem uma meta, a Rota 2030 tem uma meta de emissões. Essa meta é baseada no Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele visa, nos próximos anos, reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, é onde as montadoras vão passar a adotar o 1234YF como produto substituto do R134A. Bom, seguindo aqui com a apresentação, nós temos para falar o que é importante sobre os HFOs. Por que o HFO é um produto ambientalmente mais sustentável do que o R134A? A explicação está por conta da sua molécula. Acho que é importante a gente verificar aqui visualmente a diferença entre uma molécula de R134A, hidrofluor carbono, e uma molécula de hidrofluor olefina, o HFO. A gente pode ver o ciclo de duração deles quando lançados na atmosfera. O 134A, ele fica por 13 anos na atmosfera. E o hidrofluor olefina, a hidrofluor olefina, 11 dias. Isso é devido à dupla ligação dos HFOs. Essa dupla ligação, ela permite a decomposição rápida na atmosfera. Então, por isso, o produto se degrada muito rapidamente. Ele se degrada muito rapidamente na atmosfera, mas num sistema de ar-condicionado é um produto muito estável. Isso é importante mencionar nesse momento. Falando de fluido YF, é importante citar a classificação de inflamabilidade do fluido 1234. Existe, pelas normas, é a classificação de saídas. Foi criada de inflamabilidade levemente a mais gerantes como o 1234. Esse produto tem por característica possuir uma velocidade de propagação de chama menor do que 10 centímetros por segundo. Ou seja, é necessário uma condição realmente muito extrema para que o fluido propague uma chama ou entre em guirição. Então, quando a gente faz uma verificação no carro, a gente está falando de um veículo que está sob um tanque de combustível, nada mais inflamável do que a gasolina. Então, meio quilo de fluido refrigerante numa condição bem segura não é um problema nenhum. Importante aqui verificar o que o nosso amigo mecânico tem de recomendações de trabalho para o 1234 YF. Importante verificar o manuseio, e esse manuseio requer cuidados especiais. O produto, como eu falei anteriormente, ele foi desenvolvido para veículos novos, equipamentos novos, evaporador específico. Não pode utilizar o produto em veículos que possuíam sistemas com 12, com 134 A, e também não pode retirar o YF e colocar o 134 A. Então, é um produto, é um equipamento, é um sistema específico para trabalhar com esse produto. Padrão da válvula. Vocês vão notar aí, quando tiverem acesso a um cilindro, que a válvula é padrão rosca esquerda, para identificar que o produto tem uma classe de inflamabilidade 2L. Então, acho que por distração, muitas vezes, durante o serviço, o pessoal pega lá a embalagem e pode notar que há uma diferença no padrão de abertura de válvula. Não pode soldar peças. O produto tem uma classe de inflamabilidade, mesmo que leve. Se induzir calor em um ponto, é muito preocupante. Então, a queimus não recomenda soldar peças em sistemas que trabalham com 12,34 YF. Verificar a miscibilidade de óleo lubrificante, o PAG. É muito importante utilizar PAG recomendado pelo fabricante. O fabricante, com base no fluido refrigerante, com base nos equipamentos, ele estipula qual é o melhor fluido refrigerante para o seu sistema. Então, essa é uma recomendação que tem que ser consultada no manual. Existe uma etiqueta amarela também, quando você abre o capô do carro, você tem a identificação nessa etiqueta amarela, qual é o fluido refrigerante, qual é o tipo de óleo, quais são as cargas. Mas, muitas vezes, pode ser que não esteja. Então, é sempre bom consultar os manuais. Não misturar R134A com YF no mesmo sistema. É a sopa química, que a gente fala, não sabe o que está lá. São fluidos de classificação totalmente diferentes, sistemas totalmente diferentes, equipamentos totalmente diferentes. Não mistura, não vai dar certo. Recolhedora. Recolhedora tem que ser própria para fluidos A2L. São fluidos levemente inflamáveis. O André vai falar um pouco mais na apresentação dele sobre os equipamentos, recolhedora e ferramentas que trabalham com fluidos refrigerantes automotivos. Então, é importante, quando o André estiver na parte dele, seguir a orientação do fabricante da recolhedora. Detector de vazamento específico para HFO também. O André provavelmente também vai falar sobre esse assunto. Então, são equipamentos para manutenção específicos para HFO. Seguindo essas recomendações, quando estiverem diante de um veículo que possui esse fluido refrigerante no sistema de ar-condicionado, vai dar tudo certo. Então, a gente espera que realmente as oficinas, os técnicos, os mecânicos sigam as orientações do fabricante, nossa orientação quanto ao uso do fluido refrigerante, a orientação do fabricante do veículo, fabricante de óleo, fabricante de compressor. Então, é sempre bom consultá-los antes de qualquer tipo de trabalho. Bom, seguindo aqui, acho que é importante só falar, eu falei aqui da identificação do fluido, tem a etiqueta amarela, seguir a orientação lá da identificação do fluido refrigerante. falar um pouquinho sobre os solventes de limpeza, acho que num sistema de ar-condicionado automotivo tão importante quanto um bom fluido refrigerante, um bom sistema com equipamentos adequados, é a manutenção preventiva desse sistema, com limpeza de solventes limpeza. Então, o mercado está muito acostumado com o R141B, que é um produto que realiza a limpeza para retirada de óleo, detritos e contaminantes. Essa limpeza é muito mais conhecida no mercado como flushing. Então, é um solvente, o R141B, que recircula num sistema de ar-condicionado veicular. Esse procedimento é muito claro, ele deve retirar completamente o óleo, os detritos, os contaminantes, das paredes internas, dos tubos, das mangueiras e do sistema de ar-condicionado automotivo. Então, qualquer tipo de reparação, seja por colisão, por problema no sistema, no sistema é sempre bom utilizar, fazer um flushing com o R141B. Esses objetos indesejáveis num sistema de ar-condicionado automotivo, eles estão presentes devido à deterioração dos equipamentos, do compressor, do filtro acumulador, do secador, do ar-condicionado, que são mais comuns de deixarem algum tipo de resíduo não desejável. Como vocês podem ver aqui, o R141B, ele contém um bom teor de solvência, e não é inflamável, só que ele contém ODP. Quando a gente olha a composição molecular de R141B, ele é um HCFC, ele possui cloro na sua composição, então ele degrada a camada de ozônio. Então, se ele degrada a camada de ozônio, ele vai deixar de ser utilizado. Então, é um fluido que está, é um solvente que está em fase de descontinuidade pelo protocolo de Montreal. Atualmente, o R141B ainda existe, está disponível no mercado brasileiro. A QEMUR, por mais que ele esteja um pouco mais restrito, ele ainda existe, ele ainda vai continuar existindo por um bom tempo. Diante disso, a QEMUR criou um produto alternativo, a nossa tecnologia alternativa, que é com base nas moléculas de HFOs, como a gente viu, eles não possuem ODP e tem um baixo GWP. Então, o produto que substitui o R141B, o produto da QEMUR, é o HFO-SF80. Esse produto, ele está disponível em tambores, tambor líquido, de aproximadamente 20 quilos. é um solvente de limpeza, de alta solvência, como agente limpante. Ele não é inflamável, acho que isso é muito importante, existem algumas alternativas aí que são inflamáveis no mercado, então é uma questão muito séria quando a gente fala de inflamabilidade na manutenção de fluidos, de sistemas de ar-condicionado automotivos. eles não requerem adaptação de equipamentos. Então, o André, lá na apresentação dele, ele vai falar do sistema de bombeamento, do equipamento de bombeamento que ele tem para fazer o flushing. Então, é muito importante que o mesmo que você usa para outros fluidos refrigerantes pode ser utilizado para o Option SF80. O Option SF80 é seguro e está disponível comercialmente. Quando a gente fala seguro, além da questão da inflamabilidade, é importante dizer que existem produtos no mercado, soluções para substituir o 141B, que são corrosivos, que são nocivos às partes metálicas, principalmente no compressor, ou dos equipamentos, do condensador, do evaporador. Então, é muito importante dizer que o SF80 é muito seguro, ele não é corrosivo. Ele está disponível comercialmente. é importante você que trabalha em oficina ou que tem alguma relação com o mercado de climatização automotiva, buscar o seu distribuidor, o seu revendedor, porque ele já tem acesso ao produto, ele já está disponível comercialmente. Poder de solvência superior ao 141B. Isso é muito importante. Quando a gente compara o poder de solvência, a gente diz que é praticamente o dobro, o SF80. Existe um adimensional, que é um fator, que é o poder de solvência. Esse poder de solvência é o dobro do 141B, o que induz, a gente dizer que ele limpa muito melhor do que o 141B em algumas condições. Então, é importante checar essas condições. É importante testar o produto e verificar que ele é um produto, é uma opção muito segura e viável para a manutenção dos sistemas de climatização automotivos. Seguindo aqui com a apresentação, como eu falei no início, a gente falaria sobre os fluidos refrigerantes, as aplicações, os tipos de fluidos refrigerantes. É importante falar de qualidade de fluidos refrigerantes. Existe muito produto disponível no mercado, como eu falei para vocês, produtos importados por revendedores e distribuidores, que não são os fabricantes. Então, você não tem toda a rastreabilidade de qualidade, é difícil você saber realmente o que tem dentro daquela embalagem. Você confia em quem está te vendendo. No caso dos nossos fluidos refrigerantes da QEMUS, nós somos os fabricantes, nós temos presença local já de muitos anos. E como eu falei no início da apresentação, o fluido refrigerante da QEMUS está presente na maioria das montadoras no Brasil. Então, comprando fluido refrigerante para manutenção, é garantia de que você está comprando fluido original de fábrica. Bom, falando de qualidade, é muito importante a gente falar dessas classificações, como saber se o fluido refrigerante é de boa qualidade. Existe a norma ASHRAE, que eu comentei no começo, a nomenclatura ASHRAE, que a ASHRAE homologa os fluidos refrigerantes existentes. Então, essa ASHRAE, ela dá a nomenclatura para os fluidos refrigerantes, geralmente precedidos da letra R. Então, todo fluido refrigerante, você vê R134A, R1234F, R141B, é um produto classificado e homologado pela ASHRAE. Desconfie de produtos que têm uma nomenclatura muito estranha. O Option SF80 é um caso à parte, pois os solventes, o SF80, ele não tem classificação ASHRAE por ser um solvente. Importante também citar a nomenclatura da norma ASHRAE, a norma ASHRAE 700. A norma ASHRAE 700, ela padroniza as especificações de qualidade de fluidos refrigerantes halogenados. Então, a gente fala da composição do 134A, do NIO de resíduos, ou, enfim, das especificações do produto, ele segue essa norma ASHRAE 700. Então, o fluido refrigerante da QEMURS, eles são garantidos conforme as normas internacionais e os padrões mais elevados de qualidade. Aqui, como eu falei, desconfiar de nomenclatura expressa nas embalagens. 134A maiúsculo, primeiro que o 134A, ele leva uma letra minúscula. Isso é uma questão de classificação, o produto é uma substância simples, uma substância pura, não é uma mistura, então tem que ser minúsculo. Mas aqui, o que chama a atenção é olhar realmente essa falta de detalhes, falta de cuidados com esses detalhes, ver que, por exemplo, nessa lata que foi verificada no mercado, que foi encontrada no mercado, ele tinha um padrão de válvula de um outro produto, o R410A, ele tinha a nomenclatura ASHRAE errada, e a composição do R410A, ou seja, escrito que era 134A, porém a composição do produto não tinha nada a ver com o R134A, era um R410A. Então, é importante tomar cuidado com esse tipo de produto no mercado. Quando a gente fala tomar cuidado, é porque o fluido refrigerante da QEMUSA, ele está disponível, como eu falei, ele é original, não compensa pela diferença de preço você arriscar com um produto de origem duvidosa, de procedência duvidosa. Então, trabalhar com o fluido original, para uma pequena carga de meio quilo, mesmo que tenha alguma diferença de custo, não vale a pena. Isso é importante ter em mente. Cuidado com fluidos refrigerantes adulterados. Acho que o mais importante do que você substituir o fluido refrigerante num sistema de ar-condicionado para que ele continue performando da maneira mais adequada, é a segurança, a sua segurança, a segurança do condutor do veículo. E a gente pode ver na foto um produto inflamável. O R134A não é inflamável. Então, foi verificado que existia um outro produto, o R415B, esse produto de origem chinesa, disfarçado de R134A. Então, a gente vê que esse fluido sendo comercializado para ar-condicionado automotivo, no mercado interno, no mercado internacional. Você vê a foto aí, fluido pegando fogo. Isso realmente é muito perigoso para quem conduz o carro ou para quem está fazendo a manutenção. Aqui, uma matéria que saiu no GoLinPost, que é um site global de informações sobre o segmento de refrigeração e ar-condicionado, que apareceu diversas marcas de R134A na China. China, como a gente sabe, é o maior produtor desses fluidos refrigerantes atualmente. 50% desses produtos analisados não atenderam os requisitos mínimos de qualidade. Eles possuíam contaminantes, presença de umidade, outros tipos de fluidos não condensáveis, totalmente inadequados ou indesejáveis para o bom funcionamento de um ar-condicionado automotivo. Então, muito cuidado com produtos sem marca, produtos de marca duvidosa que estão disponíveis no mercado. Você não sabe o que você está colocando lá dentro desse sistema. É importante falar aqui da umidade, um dos principais contaminantes dos fluidos refrigerantes. Os fluidos refrigerantes, originalmente, eles devem ser extra secos, eles não devem conter umidade no sistema. A umidade em outros gases não condensáveis, eles alteram as condições de trabalho no sistema. No caso do fluido refrigerante, por ele ser fluorado, ele gera ácido fluorídrico na presença de umidade, que pode ser corrosivo e incompatível com as partes metálicas do sistema, podendo comprometer a vida e o bom funcionamento do compressor, das vedações e dos demais equipamentos do sistema. Então, é muito importante tomar cuidado com a umidade. Garante no produto queimou, original de fábrica ou produto vendido na reposição, ele é extra seco. Então, não tem um problema com a umidade. Partículas sólidas, elas podem danificar os componentes do sistema. Como vimos aí atrás, eles são resíduos indesejáveis nos sistemas de ar-condicionado. Você pode danificar os componentes dos sistemas, podem alterar todo o comportamento termodinâmico do produto, desculpa, termodinâmico do fluido refrigerante. Então, a gente vê aí decomposição de fluido refrigerante em forma sólida, material insolúvel acumulado no sistema. Então, tem um monte de porcaria lá que realmente vai afetar o bom funcionamento do sistema. Segurança de embalagens e manuseio. Acho que é importante a gente citar também que o fluido refrigerante, as nossas embalagens de 134A, enfim, as embalagens pressurizadas, as latas, elas possuem um disco de ruptura, um selo de segurança. Ele vai romper em caso de aumento de pressão interna nos cilindros, geralmente por alta temperatura e permitir que o fluido vaze e não exploda, que acho que é o principal aqui, a segurança de todos. As informações de manuseio e armazenamento elas estão na caixa, quando você recebe um produto na caixa, você tem uma caixa, ali tem todas as informações de manuseio e armazenamento. Você recebe uma FISP, ou pelo menos você deveria receber uma FISP, que é uma ficha de segurança de produto químico, para saber como fazer o descarte desse produto. É importante, produto que vaza, que vai para a atmosfera, crime ambiental. Se você abrir e jogar para a atmosfera, é crime ambiental e inafiançável. Então, garanta realmente que o cilindro não contém mais produto, verifica a pressão interna do cilindro, para equalizar a pressão do ambiente e caso esteja vazio, você fura e descarta ele conforme a recomendação da FISP. Algumas recomendações aqui, tomar cuidado com o uso de mantas térmicas, isso não é indicado. as embalagens não devem ser reutilizadas. Tem uma foto de uma churrasqueira. É muito comum a gente ver churrasqueiras com cilindros. Não pode ser reutilizado. Recirculou ali produto químico, você vai utilizar isso aí para fazer assar uma carne e realmente você pode estar se contaminando. Fluidos inflamáveis requerem embalagens apropriadas. então realmente vai trabalhar com fluido refrigerante inflamável, saiba que existe uma embalagem própria para esse tipo de fluido refrigerante. Aqui de novo nosso amigo mecânico para passar as orientações finais e de atenção à qualidade dos fluidos refrigerantes. Nosso amigo aqui preocupado com fluidos inadequados ou baixa qualidade recomenda o uso de fluidos refrigerantes de boa procedência caso contrário vai alterar as condições de operação do seu sistema pressão temperatura o famoso não gela seu cliente chega lá e fala olha não está gelando então a gente pode ter um produto inadequado circulando no sistema de ar-condicionado automotivo. perda de capacidade de refrigeração do sistema como eu falei não atinge as temperaturas desejáveis redução da eficiência do sistema risco de acidentes vimos aí a inflamabilidade produtos de procedências duvidosas podem conter fluidos inflamáveis risco de acidentes quebra dos componentes ninguém quer ter uma dor de cabeça ninguém quer passar apuro para fazer uma substituição do fluido refrigerante ou algum tipo de trabalho com fluido refrigerante e quebrar um compressor ou danificar os demais componentes e o pior de tudo gera insatisfação do cliente ninguém quer ter um cliente insatisfeito então atenção à qualidade de fluidos refrigerantes com isso eu encerro a minha apresentação espero que todos tenham gostado vamos seguir aí para a apresentação do André 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 o som está ativado compartilhar minha webcam mostrar segunda tela beleza André muito bom bom voltando aqui pessoal parabéns Zé Carlos pela apresentação bem profissional bem assertiva vou tentar não cair muito o padrão aqui tá pessoal vamos lá então vou falar um pouco da Masterco a Masterco é uma empresa americana que está por mais de 35 anos no mercado de refrigeração fabricando e desenvolvendo ferramental então a Masterco é uma empresa que vem ao longo dos anos desenvolvendo uma série de tecnologias de ferramentas no intuito de acompanhar essa mudança tecnológica que foi bem citada aí pelo Carlos com relação aos fluidos vem seguindo as mudanças tecnológicas que são implementadas aí também pelos fabricantes de 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 ar-condicionado seja ele automotivo residencial comercial e assim por diante tá então a gente fica tem a matriz nos Estados Unidos e Nova Jersey nós temos três filiais ao redor do mundo a primeira delas foi na Bélgica tá para atender o mercado europeu depois há seis anos atrás viemos para o Brasil tá com a filial brasileira e um pouco mais recente a filial australiana da MasterCore tá e além de distribuidores ao redor do mundo então a empresa global aí é fabricante de ferramentas para refrigeração então vamos falar da ferramenta tá é a ferramenta é uma extensão do profissional a gente entende assim a gente vê muito aí o pessoal fala o cara não vai ser bom por não ter ferramenta ou ter ferramenta não faz não é o cara tem uma ferramenta e não sabe usar é em parte é verdade tá pessoal uma boa ferramenta ela não vai fazer o um profissional que não tem habilidade ser um bom profissional tá mas a ferramenta ruim ela compromete sim o resultado final do trabalho do técnico tá então assim a ferramenta não substitui o técnico mas ela tem que ser de boa qualidade questão de economia segurança e assim por diante tá ok tá pessoal então a ferramenta entenda a ferramenta como um investimento tá a ferramenta ela tem a função de te trazer velocidade tá então você executar o serviço mais rápido é produtividade produtividade gera economia de custo ok então o cara pegar e fazer uma flange fica lá ó meia hora pra conseguir acertar a flange põe no sistema vaza tem vazamento perde fluido refrigerante tem vazamento posteriormente toda a perda é vai te reduzindo vai vai tendo considerado a custo e vai reduzindo a sua rentabilidade tá então a ferramenta boa ela traz todos esses ganhos pra você e dura mais então uma ferramenta barata que dura três meses ela é mais cara do que uma ferramenta que o valor de fato é mais caro mas ela dura dois anos ok então assim você dividir o custo da ferramenta pela quantidade de vezes que ela foi utilizada a ferramenta de qualidade vai te dar um custo por unidade muito menor do que uma ferramenta ruim tá pessoal então foque nisso que faz parte do investimento a ferramenta e apresentação tem uma série de coisas aí que estão envolvidas aí hoje no técnico fluido refrigerante de qualidade vários tipos e assim por diante o técnico também tem que ter um arsenal de ferramenta compatível com toda essa tecnologia que está envolvida ok pessoal então mais específico hoje vou focar no nas ferramentas automotivas e mais e principalmente as ferramentas que estão em contato com o fluido refrigerante que é o tema aí do principal da nossa webnet ok pessoal são as ferramentas que foram desenvolvidas para estar acompanhando a evolução tecnológica dos fluidos refrigerantes e voltado para o automotivo ok hoje nosso portfólio é de aproximadamente 500 ferramentas então não daria para a gente para numa webinera abranger todo esse tema ok então quando a gente fala em automotivo principalmente é muito comum a gente trabalhar deixa eu a gente trabalhar as máquinas as máquinas elas fazem recolhimento reciclagem e recarga é bastante utilizado o termo RRR recover recharge and recycling ok pessoal então são as máquinas que fazem o que a máquina que tem a recolhedora interna ela tem balança interna ela tem manifold interno bomba de vácuo faz todo esse processo no automotivo ok então existe alguns tipos aqui tá eu vou focar em dois 134 então preste atenção aqui pessoal 134 veículo veículo híbrido ou elétrico 134 veículo híbrido então tem toda uma após a substituição do R12 que era utilizado nos automotivos entrou a linha 134 acho que a linha em 1996 aproximadamente que vem até hoje o que que entrou de novo agora um passo aqui o veículo ser elétrico ou híbrido então a gente nós temos equipamentos que trabalham com veículo automotivo que usa o fluido refrigerante R134 no sistema e são são movidos pela nova tecnologia híbrido então esse equipamento aqui ela faz todo o processo tá de recolhimento reciclagem vácuo e carga no veículo convencional mas também ela trabalha no veículo híbrido o que que difere aqui de uma máquina convencional para a 134 essa máquina ela faz um processo de fluxo interno dela ela fica totalmente isenta dos óleos que ela vai utilizar na carga de óleo no recolhimento do fluido refrigerante tá porque em porte algum óleo convencional utilizado no veículo 134 pode ser misturado com óleo de características isolantes utilizado no veículo híbrido ok pessoal então essa máquina tem a capacidade de se preparar para utilizar o veículo híbrido então uma concessionária um um instalador uma oficina pode estar trabalhando lá o mês inteiro com o veículo padrão que é a grande maioria da nossa própria evidente e num determinado momento encosta lá encosta lá na oficina um frio por exemplo um novo corola e a máquina vai estar preparada para atender esse veículo também ok pessoal então essa é um dos primeiros equipamentos que a gente tem aí que trabalha com o fluido refrigerante na sequência que é o futuro depois as garrafinhas aqui da nossa parceira que é é a máquina de 1234 Y1S com veículo híbrido tá então visitando alguns clientes eu já percebi uma certa confusão o veículo é híbrido então utiliza aquele novo fluido não necessariamente tá pessoal o ar-condicionado operar R134 ou operar 1234 não necessariamente tá ligado com o veículo híbrido um veículo híbrido ele pode ser com 134 dois casos brasileiros que eu posso falar com certeza absoluta é o Prius e o Corolla eles são híbridos e trabalham com 134 pode vir a trabalhar com 1234 no futuro sem problema algum ok então é o que quando você recebe um veículo híbrido não raciocine automaticamente que o fluido é o fluido novo então tem que ir na especificação do fabricante e ver com qual fluido esse equipamento tá trabalhando ok então aqui você tem um equipamento que vai fazer o mesmo trabalho tá de recolhimento reciclagem vácuo e carga com adentro aqui a gente como não pode ser mistura de fluida esse equipamento vem com identificador do fluido refrigerante então se o camarada colocar lá no carro e por algum motivo aquele carro era 1234 e alguém fez alguma vamos falar o português claro alguma gambiarra pra pôr um outro fluido 1234 a máquina ela antes de fazer qualquer processo ela vai ela vai bloquear ela vai entender que aquele fluido na verdade ela vai analisar que aquele fluido não é o correto e não vai recolher pra dentro do equipamento não vai contaminar o tanque que ela tem interno feito isso passando por essa fase ela vai fazer o recolhimento fazer a reciclagem do fluido 1234 fazer a injeção de óleo quando é solicitado eu tenho os dados aqui pra fazer a injeção de óleo pode ser dois tipos de óleo ou pode ser um a óleo outra contraste quando é permitido pelo fabricante evidentemente e a terceira garrafinha aqui é pra descartar o óleo usado então o que a máquina faz ela também faz o processo de injeção de óleo automaticamente eu posso fazer de algumas maneiras automaticamente o que ela recolhe de óleo quando ela recolhe o fluido faz a desidratação faz a filtragem o óleo que ela traz que está miscível com o fluido refrigerante é uma função do fluido inclusive carregar o óleo isso o óleo tem que ser correto e compatível com o fluido refrigerante senão ele não vai arrastar esse óleo pro sistema esse óleo ele vai ser arrastado vai fazer a lubrificação faz parte do processo de lubrificação do ar-condicionado da parte do ar-condicionado quando a gente recolhe esse fluido a máquina ela separa esse óleo e descarta aqui e automaticamente ela devolve a mesma quantidade que ela recolheu aqui todos esses fracos eles estão sob balanças de precisão então recolher o 3ml de óleo que vem no fluido ela devolve esses 3ml de óleo ou você tem a possibilidade na programação da máquina de você fazer o recolhimento ela vai considerar esses 3ml ah mas eu troquei uma mangueira o pessoal aí do automotivo tem muita experiência nisso ah troquei uma mangueira vai 10 15ml de óleo só que tem um condensador pode ir ali em torno de 30ml de óleo então se você fez essa reoperação você pode programar a máquina para devolver esse fluido refrigerante para dentro do equipamento isso tudo de forma automática aí pessoal tá então você tem você tem essa possibilidade de fazer através da programação aqui do painel aqui ela usa na realidade uma tecnologia inovadora aí da MasterCool é um tablet ali na realidade você está em uma plataforma Windows e com conectividade Wi-Fi então a gente consegue operar a máquina remotamente fazer diagnóstico uma máquina pode estar no Amapá a gente entra por aqui e diagnostica a máquina de eventuais problemas tá ou até mesmo um treinamento aí para os testes ok então essa máquina aqui que é 1234 ela vai utilizar o YS Nessa apresentação então esse YS aqui vai ser conectado a máquina ele vai aqui dentro tem um tanque ela vai recolher ela vai puxar não é bem recolher ela vai transvazar tá porque não usa o processo de recolhimento todo esse fluido aqui para dentro da máquina ok e a partir daí vai fazer a operação então a máquina traz uma economia de mão de obra de perda de fluido de agilidade no trabalho muito grande aí no campo então voltando aqui um pouco 134 híbridos 1234 híbridos ok então você pode ter as duas situações aí pessoal no campo ok então não não sempre procure ali no manual na etiqueta que tem no carro quando você abre o capô dele ok pessoal não conclua automaticamente se é híbrido você deve usar o fluido novo não necessariamente se é uma verdade ok pessoal então sempre fica atento aos manuais aí dos equipamentos na realidade do automóvel aí que você está operando ok pessoal e aí você tem outras possibilidades também não necessariamente você precisa ter só esse tipo de máquina ok mas as máquinas são principais já estão já estão já fazem parte aí dos futuros ok pessoal já tem máquina aí ó fabricante de veículo exclusivamente elétrico né você pode ver ó é Tesla e olha aqui é 134 como eu falei não necessariamente é 1234 e tem todas as preparações para o 1234 a gente tem aqui no Brasil homologação pela fábrica da Toyota tá então é um parceiro aqui a Bradit né a Sociedade Brasileira de Distribuidores Toyota recomendado por ser sido recomendado pela fábrica a máquina 134 híbrida e a máquina 1234 YF híbrida também já foi já passou pelo teste que já existe lá dentro da fábrica já tentando aqui ó sempre consultando o fabricante como foi bem citado aí pelo Carlos os óleos compatíveis óleo para compressor híbrido óleo para compressor convencional ok então você tem que trabalhar com óleo é extremamente importante trabalhar com óleo correto tá só indicado aí pelo fabricante tanto do óleo como óleo fabricante do fluido refrigerante também então como eu ia falando você vai trabalhar com com automóvel nem todo mundo aí que tá na live tá no campo vai ter o vai ter a máquina pode ter situações que você não tem o equipamento você consegue fazer o processo de forma assim manual eu diria mas e correta usando o equipamento correto então você tem os manifolds convencionais tá o manifold repare aqui no engate tá o engate aqui para acessar o R134 ok e você tem o manifold para o 1234 YF o YF aqui que o pessoal faz ok o engate aqui ele é levemente semelhante só que não tá pessoal então o engate que você tem para o R134 ele não entra no R1234 isso é por algumas questões inclusive de segurança você evitar isso tudo o engate R134 isso aqui é normal você puxa ele engata lá dentro na conexão que você tem lá na válvula o 1234 ele tem pescoço longo porque é uma outra norma de segurança que o pessoal segue quando ele engata e você rosqueia o manípulo ele trava então quando ele tá fechado na verdade tá rosqueado aqui eu abro no sistema rosqueando para rosco horário eu fecho se eu vir aqui manualmente eu não consigo desengatar ele do sistema porque tá trabalhando aí com fluidos com fluidos que tem uma leve inflamabilidade aí como acessado pelo Carlos 2L ok então o engate além de no 134 entrar ele tem essa travamento diferenciado seguindo normas internacionais as rostas também pessoal são rostas esquerda são rostas ao contrário que é bastante comum quando você tá falando de fluido inflamável ok pessoal quando você tá mexendo com gases inflamáveis fluidos inflamáveis então as rostas também são rostas esquerda rostas que é comum a gente tá falando então você tem o manifold correto aqui pra trabalhar a tabela de pressões que você vai seguir perfeitas com 1234 opções ok pessoal então é mangueiras preparadas também na realidade como foi bem citado aí pelo Carlos na palestra dele tudo é diferente quando você tá mudando o fluido se eu pegar uma mangueira muito antiga de R12 eu posso ter reação com fluido os elastômeros com óleo então aqui a mangueira as ridações todas são compatíveis com o óleo que utiliza no 1234 e com o fluido refrigerante então de igual forma todo todo sistema toda ferramenta é desenvolvida pra trabalhar com fluido novo visualmente a ferramenta parece igual as outras mas não é ela tem tá preparada pra isso não só em termos de segurança no trabalho mas também em relação aos materiais utilizados na construção da ferramenta e pessoal então esse é um equipamento aqui apropriado pra trabalhar com o 1234 caso vocês não tenham a máquina ok então aqui é uma outra apresentação aqui que o Carlos colocou do YS aqui em latas aqui então a roça dá pra perceber que é diferente e vai acessar com a mangueira amarela aqui sem problema nenhum pra fazer o em base aí então a ferramenta de contato com o refrigerante que é diferente já existe também algumas coisas mais digitais você tem o manifold digital que trabalha com todos os fluidos refrigerantes 1234 e a receita de 34 percebe que ela tem que levar engates diferentes pra fazer o trâmite aí ela em função do banco de dados quando você seleciona um veículo que tem até que um novo fluido refrigerante automaticamente vai mudar aqui na tela ok pessoal aqui não tem essa ferramenta não tem tanto contato com o fluido refrigerante mas é importante no teste de vazamento tá pessoal é incluir essa ferramenta aqui porque quando a gente faz um faz uma reoperação no automóvel aí na condição do automóvel hoje os fluidos é você tem que evitar jogar ele pra atmosfera você tem que evitar que ele se perca né você tem a própria prejuízo se você coloca uma carga de fluido refrigerante você tem um fluido financeiro o prejuízo financeiro porque você vai ter que dar e garantir uma carga nova pro seu cliente você tem um impacto ambiental também o 134 foi passado pelo Carlos e outros fluidos que utilizam então você tem que evitar a perda do fluido uma vez o fluido ele não desgasta quando você tem uma perda de eficiência o seu equipamento tem menos fluido refrigerante do que foi injetado quando o equipamento era novo você tem uma perda então você tem um ponto de fuga necessariamente você tem que procurar esse vazamento então quem trabalha com nitrogênio pressuriza ali pra fazer o teste tem que ter um regulador de nitrogênio porque pessoal é um equipamento de segurança no trabalho porque o cilindro de nitrogênio vem aqui normalmente aqui perto de 3.000 PSI então 3.000 PSI é é muita coisa tá o sistema eu vejo aqui num automóvel trabalha ali com 150 170 140 PSI o tanque de nitrogênio tá com 3.000 então se você tentar fazer a ligação direta do tanque pra treinar o sistema você pode estourar tudo no sistema você pode acidentar então não é correto trabalhar são reguladores de nitrogênio onde você vai baixar a pressão do cilindro e colocar aqui a quantidade de pressão que você quer fazer o teste de vazamento e que o sistema lá do ar condicionado suporta tá ok pessoal então hoje quando você fala do 134 são de 320 PSI então um pouco além da pressão de trabalho não adianta eu testar o sistema com uma pressão inferior a que ele vai trabalhar você não vai conseguir pegar vazamento com isso aqui ok pessoal e por que o nitrogênio o nitrogênio é um gás seco o nitrogênio não vai inerte ele não vai trazer nenhuma contaminação lá pro sistema pro óleo e culturalmente nós temos injetar o fluido refrigerante é atrapalhar o desempenho do fluido refrigerante lembrando o fluido refrigerante tem que trabalhar ali isento de umidade e outros contaminantes ok pessoal outro processo também a gente vai vai recolher o fluido refrigerante você tem as recolhedoras convencionais lembrando não tem a máquina posso ter uma recolhedora aqui pra trabalhar então as recolhedoras hoje já estão desenvolvidas pra trabalhar com gases combustíveis com fluidos combustíveis então eu tenho lá o fluido eu consigo tá recolhendo sem ter nenhum refeixamento motor e você causar algum tipo de incêndio trabalhando com 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 os fluidos novos que tem um grau de formabilidade eles chamam lá de parque frio parque frio então são equipamentos livres de faixamento então aqui eu tenho aqui ó nenhum equipamento os endatos eu consigo recolher o fluido mandar pro tanque o tanque tem nesse caso aqui uma válvula ele tem um pescador mesmo sem balança quando chega em 80% do tanque ele desliga ele manda um sinal via cabo aqui ele manda automaticamente um sinal pra máquina parar de recolher esse fluido refrigerante ok pessoal? existe alguma coisa mais portátil aqui também mesma coisa 69400 esse é bastante vendido aqui no Brasil tá pro automotivo e também pra outras linhas aí como se trabalha com outros fluidos refrigerantes que são inflamáveis também ok? o que muda? não tem nenhum tipo de faixa máquina motor isolado componentes elétricos estão isolados então você vai trabalhar com extrema segurança aí não vai ter problema nenhum tá pessoal? lembrando que a segurança não tem preço né gente? não existe quando se fala em segurança tem que ser a prioridade número um depois o baixo custo ok pessoal? então a gente entende na MasterCup que não é uma variável segurança não é uma variável negociável aí no trabalho cilindros de recolhimento mesma coisa tá pessoal então quando você faz o processo de recolhimento você tem que utilizar o tanque correto nunca como foi citado na palestra da TEMUR utilizar o cilindro descartável se você adquirir o fluido refrigerante o próprio nome diz ele é descartável ele é feito para poucas utilizações não é para você ficar utilizando ele como recolhimento para recolhimento você tem o tanque correto que segue uma norma a gente usa o cilindro com a norma aqui DOT 4AB400 que é o que suporta maior pressão é um cilindro que eu trago para utilizar com R410A que trabalha uma pressão o dobro do fluido convencional então é um cilindro ele tem algumas coisas de segurança ele tem o cularinho para proteger as válvulas para se bater você não tem uma explosão você tem as duas maneiras de recolher duas válvulas recolhem na fase líquida e tem na fase vapor também e válvulas de segurança então esse cilindro se ele tiver submetido a muito recolhimento ele não recolheu até 80% ele recolheu até o máximo aí depois deixou dentro do carro o ambiente subiu a temperatura ele não vai explodir ele tem uma válvula de segurança que vai desarmar então você vai perder o fluido refrigerante evidente e eventualmente perder o tanque também é um lacre de segurança contra a explosão não dá para sair a posto mas você não vai causar um acidente a alguém ninguém vai se machucar e você não vai perder o portão do carro é muito comum aqui no Brasil a gente trabalhar com essas três apresentações o 12 quilos isso é bastante forte no automotivo é bastante vendido por automotivo o de 23 quilos por 50 libras esse é é mais pessoal de ar-condicionado utiliza compra mais esse e o de 46 quilos ok que aí é mais indústria que acaba utilizando o volume já é um volume maior é 46 quilos de fluido refrigerante o tanque já vai ter mais uns 30 quilos de peso de água todos esses tanques aqui usam chapa bem grossa tem teste de hidrostático que garante a solda então um cilindro desse aqui pesa uns 30 quilos por isso que isso é mais industrial 46 com 30 vai estar utilizando quase 80 quilos não é tão simples um manuseio em oficina ou no campo por isso que o pessoal utiliza mais esses dois aqui as duas apresentações bomba de vácuo mas a bomba de vácuo tem que estar preparada para fluidos novos sim a bomba de vácuo ela também tem todo um motor elétrico aqui ela tem todo um tem o capacetor tem o botão de partida você tem uma série de itens que é podem estar sujeito aí a soltar a faíce e colocar em combustão o fluido refrigerante por quê às vezes até o sistema está esgotado mas pode ter algum algum fluido ainda dentro do sistema quando ele vir algum resíduo que passa pela bomba e o próprio ambiente você está trabalhando num ambiente que você manuseou esse fluido refrigerante inflamável eventualmente pode não ter tido uma perfeita ventilação e esgotamento quando você acionar a bomba você pode gerar um faíceamento por isso que você tem uma bomba que ela é como se ele aqui o Spark Free então toda essa parte esse mecanismo e motor eles estão isolados para você não ter nenhum tipo de faícea tá ok então é a bomba apropriada para você trabalhar com o fluido refrigerante 1234 ter essa formabilidade uma leve formabilidade ou qualquer outro que tenha formabilidade também tá ok então ela tem que ter essa função Spark essa característica de Spark Free aqui tá aqui é um item acessório né que eu pus aqui para complementar você você está fazendo aí o serviço sem a máquina e com precisão tá ok então eu recolhi lá do automóvel o fluido refrigerante então assim pela norma corretamente não existe completar fluido ok porque não existe completar fluido no automóvel ou em qualquer outro equipamento porque você não sabe a carga que você não sabe quanto vazou então se o automóvel tinha lá originalmente 60 gramas o cliente chegou e o rendimento caiu e você tem que completar na teoria faria até sentido mas completar de quanto quanto que eu vou completar não tem como saber porque informação eu tenho lá no automóvel no manual ou no capô quanto que vai de carga vamos falar 450 gramas ok eu sei que se eu tirar tudo e partir de zero eu coloco 450 gramas mas uma vez que vazou eu não sei lá se tem 200 150 ou 300 gramas então eu tenho que necessariamente recolher e botar a carga de fluido correta novamente ok pessoal então assim é um balança é um é um item bastante importante aí na boa prática num bom processo de recolher de carga do fluido refrigerante por que não pressão a pressão ela anda com a temperatura então necessariamente você vai errar tá porque você não tem como estar naquela temperatura desenvolvida que representa uma média eu não tenho como fazer isso eu não tenho não tenho como fazer essa carga então se está um dia frio você vai provavelmente com mais fluido refrigerante se está calor você vai com menos eu não tenho como acertar em que pese eu já sei mas funciona eu sei que funciona ele vai ligar lá ele vai então vai gelar mesmo que parcialmente mas eu costumo usar quando eu falo com automotivo ok se eu for lá e tirar uma vela um cabo de vela do carro ele também funciona só que ele vai funcionar com quatro cilindros com três cilindros então ele vai funcionar com ineficiência de desempenho e com ineficiência de consumo de energética então se eu ponho o fluido a carga errada de fluido refrigerante ele provavelmente pode ser que ele gele ele gele lá na cabine mas ele vai trabalhar muito mais tempo o compressor você não vai chegar na temperatura ideal então ele vai trabalhar de maneira ineficiente não é isso que a gente quer e aí não é uma falha nem de equipamento do automóvel nem uma falha do fluido refrigerante ele não tem não tem como trabalhar corretamente então a balança você vai usar nesse momento aí de dar carga no fluido refrigerante de fluido refrigerante no automóvel e também quem não tem a recolhedora que tem aquele sistema de pescador que você consegue que você consegue fazer o o o desligar automaticamente você tem um tanque convencional você tem que colocar uma balança embaixo do tanque na hora que você está recolhendo então eu sei lá que meu tanque tem a tara de 10 quilos ele cabe mais 20 e o total já está com 30 você tem que fazer você tem que fazer você não pode utilizar mais aquele cilindro como que você vai controlar isso? através da balança ok? detecção como eu falei você pode detectar tentar detectar com o nitrogênio dando uma pressão no sistema e vendo se tem vazamento mas quando é micro vazamento esse sistema não é tão eficiente pessoal aí você tem que usar outros métodos o método através de contraste que você adiciona no compressor isso é muito cuidado pessoal você tem que saber se o fabricante se o fabricante está na garantia se o fabricante permite isso como que funciona você injeta o contraste e através de uma lâmpada da UV você vai procurar onde onde sai onde onde se destaca tem o óleo por quê? o fluido refrigerante como a gente citou quando ele está trabalhando no sistema ele está trabalhando e arrastando o óleo ele está andando com óleo onde você encontra o vazamento esse óleo vai sair e onde vai sair se ele tiver contraste você vem com a lâmpada e faz aí a detecção do vazamento principalmente quando você tem vazamento muito pequeno você vai em mão dessa tecnologia e dessa aqui principalmente aqui do detector eletrônico você você vai pegar vazamentos muito menores do que o nitrogênio ok pessoal aqui eu vou daria destaque para esse último aqui que você vai pegar os fluidos convencionais e o inflamável 12 e 34 então é um equipamento homologado para trabalhar com 12 e 34 e outros fluidos refrigerantes esse é um equipamento que a gente chama do cheirador então ele vai ele trabalha com diodo aquecido quando tem uma bomba de sucção aqui dentro um aspirador quando ela passar ali pelos pontos de fuga ele vai sucionar o fluido refrigerante vai passar e a eletrônica vai detectar se tem vazamento ou não do fluido ok pessoal outro processo que é importante aí tem fundamental é o processo de limpeza do sistema ok é como foi citado na palestra ali contaminação impureza sujeira física mesmo queima de compressor onde você teve ali desgaste você encontra aquelas borras de alumínio em pó isso aí você tem que fazer uma limpeza do sistema antes de dar uma carga não adianta assim o fluido o compressor queimou isso aí está andando toda essa impureza dentro do sistema contaminando o filtro do válvula tudo aí você substitui o compressor dali a pouco esse compressor novo ele estraga também por quê? porque quando você coloca o compressor novo óleo novo mas o sistema está sujo o que acontece? você vai arrastar essas impurezas que foram provenientes do desgaste do uso do compressor antigo levar tudo isso de volta para o compressor e esse compressor novo ele já vai começar a seguir um ter um desgaste prematuro então vai ter a vida dele encurtada então você tem algumas maneiras de fazer a limpeza utilizando o o SF80 vamos já falar no fluido novo então poderia estar trabalhando com 141B e indo com o SF80 isso aqui é uma maneira aqui bastante simples e prática de fazer tá pessoal você desrosqueia isso aqui enche isso aqui de SF80 fecha de novo manda aqui em cima uma pressão de até fala 120 mas aconselho até 100 PSI deixo conectado 100 PSI aqui e aqui é como uma mangueira com spray eu conecto aqui no componente e aperto essa válvula isso aqui vai ixar o fluido de limpeza dentro do componente seja ele é uma mangueira seja ele um condensador e vai arrastar as impurezas vai desengraxar vai tirar toda aquela impureza que ficou acumulada durante o tempo de uso do equipamento ok pessoal isso aqui a gente sempre aconselha se eu pego um condensador eu coloco na saída do condensador por quê? pro fluido andar no sentido oposto a que o fluido refrigerante circulava dentro do sistema então se você sempre faz no conta fluxo pra você realmente conseguir desencrustar alguma sujeira ali alguma coisa que esteja que esteja presa ali em alguma cavidade alguma uma dobra ali dentro do 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 componente ok pessoal isso aqui não é aerosol tá pessoal tem casos de campo é disso aqui explorar por quê? o camarada coloca aqui o fluido ele tenta botar uma pressão enorme aqui dentro pra depois desconectar aqui da pressão e ir lá como se fosse com um desodorante e apertar essa válvula e sair esfreando não é assim tá? isso aí é totalmente errado fazer dessa maneira você tem que deixar posso até fazer posso fazer com nitrogênio aqui usando o regulador vou lá no meu nitrogênio regula ele pra 100 psi como é que tem ele aqui aí o fluido que tá aqui dentro tá recebendo uma pressão aqui de 100 psi constante ela não vai variar na hora que eu vou esfreando aqui durante todo o consumo desse líquido o fluido vai descendo aqui sendo empurrado por essa pressão de nitrogênio até acabar vai chegar uma hora com a exceção de nitrogênio aí você pode recarregar ele com o fluido mas durante todo o processo ele vai ficar com 100 psi ele não vai trabalhar além disso ok? eu não consigo colocar uma pressão extra pra ir utilizando essa pressão como é feito no aerosol tá pessoal? e a gente também desenvolveu aí a pedida do mercado né? vinha muitos anos solicitando aqui você tem um equipamento que faça essa recirculação automaticamente então eu encho esse tanque aqui que ele cabe 10 litros ok? conecto essas válvulas entradas saídas de retorno isso aqui é na descarga isso aqui no retorno e eu posso limpar o sistema todo em um de uma vez só tá? aqui atrás tem uma bomba que vai fazendo essa recirculação então o fluido vai e entra no sistema do e volta com a natureza passa por um filtro mecânico aqui atrás e volta pro tanque e ele faz essa recirculação do fluido FF80 através aí do dos componentes tá? lembrando quando você usa esse tipo de solução as restrições válvula orifício válvula bloco filtro filtro você tem que já trocar você tem que arrancar você tem que trocar você tem que fazer umas pontes pra você não ter nenhuma restrição porque ele vai circular é no condensador nas mangueiras no evaporador livre de obstrução tá? então você tem que fazer isso aí lembrando o sentido do anti-horário e fazendo isso aí sem ter obstrução que se você tiver que passar por uma válvula orifício uma válvula orifício uma válvula bloco você não vai ter você vai perder ali você vai rastar sujeira até ali e pode até acumular ali você tem que fazer o que a gente chama de pontos ok pessoal? então aqui quase já indo pro final da palestra alguns exemplos aqui de contaminação você vê que o óleo e a contaminação tá em todo lugar aqui a primeira é um sensor de válvula e ele danificou aqui o sensor né o sensor e olha a quantidade de sujeira que entrou aqui isso é tudo proveniente do sistema tá? excesso de óleo em sonda uma bomba de válvula tudo que ela foi trazendo de dentro do sistema ok? então vai causando corrosão acúmulo de impureza isso aqui tudo vai fazendo fazendo com que estraga as ferramentas isso aqui estraga lá o equipamento estraga o ar-condicionado também ok pessoal? então imagina assim não faz uma boa prática você vai estar com 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 seu sistema altamente comprometido ok pessoal? aqui é um exemplo só de excesso de pressão tá? quando você trabalha com nitrogênio sem pressão você danifica os manômetros aí então a gente colocou só pra você entender aí como como que tem que trabalhar corretamente aí somente quando você tá lidando com alta pressão bom estou concluindo a apresentação pessoal pra todo mundo que se inscreveu na live eu já recebi uma prévia aqui do pessoal da 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 que depois eu vou mandar pra vocês um um pdf que que tem aqui os principais ferramentas que estão utilizadas por 1234 YS tá? eu mando pra todos vocês aí por e-mail agradecendo a participação e enviando esses itens pra vocês terem conhecimento sobre o que já existe aqui no nosso mercado ok pessoal? então aqui eu vou devolver a palavra aqui pro pessoal da da que está coordenando aí a apresentação ok pessoal? agradeço a atenção espero que tenha ajudado na hora que vocês fizerem pesquisas críticas sugestões novos temas fique à vontade aí que a gente procura melhorar pra próxima um grande abraço aí pessoal bom André obrigado pela participação né acho que como a gente preveu no início né seriam duas apresentações de 45 minutos agora a gente tem um tempo aqui dedicado pra perguntas e respostas tá? Dani você está conectada você pode ler sim claro tem uma pergunta aqui que é do Maurício Vilar a pergunta diz a mistura miscível óleo e fluido faz com que o fluido passe a ter vida útil por conta da validade e perca de característica do óleo bom pergunta relacionada a fluido refrigerante com inscibilidade em óleo acho que eu citei na minha apresentação sobre a vida útil do fluido refrigerante ser indeterminada pelas características do produto a inscibilidade ele é desejada o fluido refrigerante ele acaba sendo o meio de arrasto do óleo por todo o sistema e ele também garante com que esse óleo retorne ao compressor e mantenha todo o sistema lubrificado e o compressor principalmente por ser o único equipamento móvel o único equipamento rotativo de um sistema de ar-condicionado automotivo entretanto o fluido e o óleo eles não reagem entre si então isso é importante ressaltar e isso por eles não reagirem entre si e o que mantém as propriedades originais do fluido refrigerante e do óleo então essa incompatibilidade não gera reações então isso por si só já mantém a característica original do fluido refrigerante de não ter vida útil determinada tem um prazo indeterminado então é sempre importante por isso é sempre importante usar o óleo lubrificante indicado pelo fabricante do compressor e o fluido refrigerante de qualidade essa admissibilidade ela é ela é correta ela tem que ser correta e tem que ser adequado para que não para que o fluido refrigerante mantenha as suas características físicas e químicas bom espero ter respondido aqui a dúvida não sei se tem mais alguma pergunta não o pessoal está agradecendo aqui mas dúvida técnica mesmo só essa acho que é importante espero ter sido claro o André foi muito claro espero ter sido claro também que todo esse conteúdo que a gente passou aqui hoje tenha sido bem absoluto por vocês e tenha de alguma maneira sido claro importante ressaltar que é o primeiro evento a gente pretende criar um fórum de discussões de treinamentos de palestras aqui sobre o setor automotivo importante para a gente que preencham a pesquisa os participantes desse evento preenchem as pesquisas qualificando o nosso evento e sugerindo novas discussões sugerindo melhorias aqui no nosso fórum agradeço mais uma vez em nome da Qemuros a participação de todos importante agradecer ao André pela participação isso foi um desenvolvimento em conjunto nosso a gente pretende realmente levar conteúdo de qualidade de produtos de qualidade produtos diferenciados para o mercado agradeço André e se você puder dar suas considerações finais ficamos assim Bom pessoal então agradeço a participação de todos que puderam participar durante o dia num horário útil uma live feita à noite é bastante coisa de conteúdo se a gente for passar você tem bastante mas o que eu acho que já valeu a pena ter participado dessa live é que vocês amanhã quando estiverem com o caso em mão um automóvel que chegou você vai se deparar com trabalhar com o novo fluido refrigerante o 1234 e seu periférico o importante de participar da live é a abertura do nosso network ninguém ninguém é obrigado a saber tudo é importante na hora que se deparar com isso você tá bom peraí eu sei onde buscar informação do fluido eu sei onde buscar informação do ferramental para utilizar então esse automóvel que entrou com o fluido novo que tá aqui na minha oficina ou eu tenho que participar de um desenvolvimento eu tenho onde buscar e não a gente não conseguir atender esses finais e não conseguir atender o cliente e vai chegar com esse automóvel com esse fluido tá pessoal isso aí é por mais que hoje seja 99,99 entre os 64 seguramente esse cenário vai se apresentar a você tá então em nome da MasterCur eu agradeço o convite da QMURS pra nós é gratificante a gente tá ter esse network com empresas de ponta que desenvolvem tecnologia que são reconhecidamente empresas que contribuem pro mercado com tecnologia com inovação e mais importante com muita ética no que faz tá pessoal então a gente se sente muito muito contente de estar com esse pessoal e ser lembrado por esse pessoal então aqui da parte da MasterCur quando vocês estiverem com esse desafio pela frente a gente se coloca tecnicamente à disposição pra ter atendendo vocês e vamos aguardar aí as críticas sugestões aí e colocar em prática aí uma série de eventos buscando como o Carlos disse conteúdo informação técnica tá esse é o nosso principal foco aqui no mercado ok agradeço a todos parece que chegou mais uma dúvida aqui isso eu tenho mais três dúvidas a primeira é a continuação aqui do Maurício Vilar ele perguntou sobre o óleo né então ele falou assim então mesmo que o óleo venha a perder a característica do fluido ele não perde as características bom acho que a Maurícia pergunta em relação ao óleo perder as suas características e o fluido refrigerante consequentemente também como eu falei o fluido eles são emissíveis pra que eles possam percorrer todo o sistema e retornar pra compressor mas eles não reagem eles não tem compatibilidade e por isso independente se o óleo teve algum tipo de problema dependendo do problema pode gerar sim algum contaminante para o fluido refrigerante depende do tipo de problema que possa ter acontecido o óleo como a gente ouve no mercado o óleo queimou ou aconteceu alguma coisa mais friada com o óleo mas eu acho que aí é uma condição de operação desfavorável acontecer alguma coisa no sistema e provavelmente o fluido refrigerante ele realmente pode sofrer algum tipo de contaminante então quando a gente fala que o fluido refrigerante ele é ele tem ele contém prazo um determinado de vida sobre uma condição de funcionamento perfeito se não teve um funcionamento perfeito o fluido refrigerante sim pode eventualmente sofrer algum tipo de problema e não manter suas características desejadas o principal impacto que vai ter a gente veio deixa eu só dar um complemento o principal impacto que vai ter essa falta de admissibilidade é na realidade o óleo ficar parado ou virar uma borra e o fluido vai continuar fazendo o caminho dele e aí você tem ali ou por admissibilidade esse óleo vai partir pra linha e vai sair do compressor e não vai retornar o que você tem ali você tem peças mecânicas pistões trabalhando sem adequada lubrificação na verdade aí você vai imagina você tirar o óleo do seu carro e sair pra andar fazer uma viagem ele vai fundir mecanicamente ali o 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 refrigerante ele vai tá andando se você é igual fazendo a logia você tira o óleo do seu carro e põe gasolina e sai pra andar o carro vai andar então o fluido estaria fazendo a vez aí da gasolina só que ali a falta de lubricação mecanicamente você vai 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 queimar esse compressor na verdade ele vai ele não queima eletricamente como um compressor de geladeira ele vai seu desgaste ali vai esfarelar ele vai vai perder até ter de gastar a opção de perder a compreensão você vai ter o dano por conta disso vou ler a próxima pergunta então a quem recomenda o uso de contraste nos fluidos com os olhos boa pergunta boa pergunta o André ele acho que a Mastercool tem uma linha de contrastes assim como a a quem nos estados unidos nos estados unidos olha a gente não tem informações de que isso seja um problema existe uma recomendação de mercado se o veículo originalmente ele não sai com contraste eu entendo que talvez não seja necessário mas é uma questão que não impacta o sistema correto André você tem esse produto acho que a gente sabe que ele não gera nenhuma ele não tem um problema de compatibilidade com o fluido refrigerante uma questão mesmo de recomendação do fabricante do sistema do fabricante dos equipamentos do ponto de vista do fluido refrigerante não não tem problemas maiores é exatamente esse comentário já quase você esgotou o assunto na realidade o contraste ele pode ser utilizado assim não é não é não lança ferramenta ou equipamento que sejam proibidos e não atendam a norma somente a área de 700 lá nos Estados Unidos só que tem um porém aí alguns compressores alguns fabricantes lançam sem o fluido e determinam ali ó se usar algum elemento diferente você perde a garantia nesses casos o que a gente recomenda ter o fabricante não porque a gente tenha dúvidas sobre o nosso produto mas é o fabricante que está dizendo para você não utilizar então assim não vamos assim a empresa não está para entrar numa briga com o fabricante se pode ou não pode eu entendo é a visão pessoal do André profissional que trabalha com o Master talvez isso aconteça porque se você fala que pode utilizar contraste e aí a gente conhece as práticas de mercado você tem um monte de você tem um produto dali a pouco você começa a aparecer um monte de cópia um monte de produto com problema e você começa a ter problema no compressor por exemplo do ar-condicionado se o fabricante falou que podia usar ele não tem como avaliar cada fabricante de contraste dizer se aquele é bom ou se é ruim fica complicado em termos de garantia de mercado você essa separação porque você vai falar você usou contraste e queimou o compressor mas você falou que podia usar contraste aí como você vai você teria que avaliar se é bom ou ruim aquele contraste então eu entendo que essa é uma das principais barreiras em alguns fabricantes eu não tenho que garantir o contraste a minha determinação é não é realmente acho que da parte do fluido refrigerante a gente não tem nenhum estudo nenhuma homologação mas um produto de boa qualidade não parece que seja um problema não tem restrição quanto a isso é importante por exemplo poderia surgir na casa mas e o fluido fluido está lá CT4 e não precisa ser queimoso repara e a garantia a gente teve uma epidemia os elastômios as borrachas solenoides só que aí a gente tem sim um analisador de fluido refrigerante que a gente vem engenheiro dos Estados Unidos tem 10 máquinas para substituir 10 garantias o que está acontecendo aí o engenheiro veio com um analisador foi nos clientes que estavam andou o Brasil gastamos uma nota isso primeira coisa ele punha no analisador o fluido refrigerante era R12 com HC era R22 com não sei o que lá aí assim mas e a garantia você não tem garantia você não usou o 134 então assim aí existe a tecnologia para eu ir lá e avaliar que o cliente não está com o 134 eu não tenho essa tecnologia para o contraste não sei se você fabricou o que tem então existe sim como você analisar e danifica tudo se a coisa não é a gente tem teve umas máquinas o cliente usou contraste eu não sei de que marca aí a bomba de vácuo estourou da máquina por quê? é que o contraste dentro do sistema da máquina ele virou umas borrachinhas aí uma da solenoide ela travou em uma da solenoide embaixo na solenoide quando a solenoide desceu ela não fechou e a máquina mandou pressão para a bomba a cabeça da bomba que aguenta até 200 PS mais ou menos estourou só que ela bateu na carenagem da máquina vazou tudo e aí escorreu aquele óleo verde com contraste aí teve que desmontar e remontar a máquina para fazer toda a limpeza aí o cliente realmente tem contraste de baixa qualidade a gente não usa mas o carro vem do campo a gente não tem como avaliar então é isso pega aí Carlos bom André muito bom obrigado acho que tomara que tenha ficado claro acho que Dani tem mais uma pergunta certo isso a última aqui para fechar tem como fazer um retrofit de 134A para R1234YF eu vi essa pergunta é do Ernesto Miyazaki da Arcon legal Ernesto obrigado pela participação bom como eu falei na minha apresentação são fluidos de tecnologias totalmente diferentes moléculas totalmente diferentes retrofit mesmo substituindo óleo substituindo fluido refrigerante não é possível os equipamentos são totalmente são diferentes o evaporador é diferente mas principalmente o compressor é diferente se você só substitui o fluido refrigerante e o óleo para 1234 não vai dar certo não recomendamos e informamos que não é possível fazer um retrofit pode falar André posso fazer a última da última pergunta então e ao contrário porque a gente já teve consulta esse carro está aqui ele é importado é 1234 só F pô mas é eu não quero comprar ferramenta o fluido eu posso colocar 134 não não pode acho que ao contrário talvez seja mais grave até pela característica de inflamabilidade do produto como a gente sabe o 134 não é inflamado mas como eu falei os equipamentos são todos projetados para trabalhar com 1234 YF não recomendamos a utilização de 134 mesmo que se trocar o óleo mas aí se a gente está falando de substituir fluido fazer flushing substituir o óleo é melhor colocar o fluido refrigerante correto logo então não é recomendável nenhum das duas das duas maneiras seja de 1234 para YF desculpa de 1234 para 134 A ou de 134 A para YF tá a gente não recomendamos não sei se vai funcionar provavelmente não vai funcionar adequadamente e a QMURS assim como os fabricantes né dos equipamentos do sistema o fabricante do automóvel não recomenda e principalmente perda de garantia tá acho que quem tem um veículo que trabalha com 1234 YF geralmente é um fluido é um veículo importado é um veículo de alto custo né como eu falei meio quilo de refrigerante é uma economia desculpa o palavrão é uma economia burra né então não não sugerimos isso realmente não vai funcionar não dá beleza Tânia acho que são essas as perguntas né acho que é importante só a gente aqui seguir a agenda né caso tenha alguma dúvida acho que nós mantemos um canal aberto 0800 o celular por WhatsApp ou via nosso Telesolutions a gente pode receber todas essas perguntas todas as dúvidas né e manter o contato aberto com vocês com vocês tá agradeço mais uma vez muito obrigado pela interação agora no final né espero ter levado de novo conteúdo de qualidade pra vocês tá desejo a todos um ótimo dia e nos vemos em breve bom dia pessoal pessoal tchau 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 Obrigado.